O Fendt Rogator 937-H é um poderoso pulverizador autopropelido desenvolvido especificamente para aplicações agrícolas em larga escala. Ele é fabricado pela renomada empresa alemã de equipamentos agrícolas, Fendt, e está disponível no mercado brasileiro através da AGCO. O preço de mercado de uma Fendt Rogator 937-H nova varia de R$ 3,5 milhões a R$ 5 milhões, dependendo das configurações escolhidas. Esse valor é comparável ao de outros pulverizadores autopropelidos de grande porte disponíveis no mercado brasileiro. Sob o capô, o Rogator é equipado com um motor AGCO Power de 6 cilindros e 8,4 litros, capaz de gerar uma potência que varia de 340 a 375 cv. Este motor é turboalimentado e intercoler, oferecendo um alto torque em baixas rotações, além de contar com um sistema de injeção direta como um rail, sistema de recirculação dos gases de escape, EGR, e filtro de partículas diesel, DPF. O sistema de gerenciamento do trator, TMS, é responsável por ajustar automaticamente a rotação do motor de acordo com a demanda de potência, reduzindo assim o consumo de combustível e o ruído na cabine. Além disso, o conta com recursos como o vario cruz e os controles de velocidade, permitindo ao operador configurar várias velocidades com facilidade, focando em tarefas mais críticas. No que diz respeito à transmissão, o veículo utiliza uma transmissão hidrostática Fendeco Drive 2, controlada por um joystick, proporcionando um controle preciso da velocidade do pulverizador. Essa transmissão opera por meio de bombas hidráulicas, controlados por um computador, garantindo sempre a relação de marchas ideal. Isso permite ao operador ajustar continuamente a velocidade do veículo, sem a necessidade de trocar de marcha, tornando a operação do roguetor mais precisa e eficiente. Para garantir a máxima tração, o veículo possui o sistema AWD Smart Drive padrão, que controla individualmente cada roda de forma contínua, assegurando que cada uma receba o torque necessário sem intervenção do operador. Para assegurar a segurança do operador, o roguetor está equipado com um limitador de velocidade que varia de acordo com a altura do chassis. A uma altura de 153 cm, ele pode alcançar uma velocidade máxima de 53 km por hora, enquanto a uma altura de 193 cm, a velocidade máxima é limitada a 24 km por hora. O tanque de combustível do veículo possui uma capacidade impressionante de 650 litros, garantindo longos períodos de operação sem a necessidade de reabastecimento. O veículo oferece duas opções de lanças, lanças de aço com comprimentos de 27,43 m, 30,48 m e 36,58 m, com espaçamento entre bocais variando de 25,4 cm a 50,8 cm. Além disso, há uma lança opcional de alumínio com 40,23 m, que é 5% mais leve do que a lança de aço de 36,58 m, proporcionando menos compactação, maior estabilidade e proteção adicional para bocais e encanamento devido à sua estrutura em forma de ar. A altura da lança pode ser gerenciada de forma precisa com o sistema opcional Fendoptiate, que utiliza tecnologia de radar para detectar o solo e o docel da cultura, garantindo uma aplicação precisa mesmo em culturas de docel cheio. Para atender às necessidades específicas de capacidade de armazenamento de fertilizantes, a Fendt disponibiliza três opções de tanques com capacidades aproximadas de 3.407, 4.163 e 4.920 litros. Isso permite ao agricultor escolher a configuração que melhor se adapta às demandas de sua operação. A suspensão do Roguetor é proporcionada pelo sistema Fendt Varioactive, que inclui molas pneumáticas e pistões hidráulicos, todos controlados eletronicamente. Isso permite ao operador ajustar a altura da suspensão de acordo com as condições do terreno, incluindo uma opção de alta folga para aplicações de final de temporada, elevando o chassi de 153 a 193 centímetros. Para garantir a segurança durante as operações, o veículo apresenta um avançado sistema de travagem antibloqueio, ABS, que evita derrapagens e bloqueios, proporcionando paragens controladas em situações de emergência. Além disso, a velocidade das rodas é ajustada independentemente, possibilitando uma condução mais suave em curvas apertadas e reduzindo o impacto no solo e os danos às culturas. Para terrenos íngremes e acidentados, oferece um pacote opcional de subida de colina, que aumenta a potência no solo para permitir uma manipulação eficaz em condições desafiadoras. Além disso, para reduzir a compactação do solo, disponibiliza pneus com larguras de 480, 680 e 710 milímetros. Você também pode ajustar a largura da esteira hidraulicamente de acordo com as necessidades de sua fazenda e cultura, variando de 3 a 3,80 metros. Isso torna o FEI 937 adequado para a agricultura de tráfego controlado, entre outras aplicações. Um dos destaques para garantir a eficiência em suas operações é o pacote Liquid Logic, que inclui um sistema de recirculação de produto na barra, sistema de agitação proporcional do produto para manter a cauda homogênea e um sistema de limpeza exclusivo para todo o circuito de pulverização. Isso reduz o potencial de aplicação com cauda mal preparada, minimizando o desperdício de produto e evitando custos excessivos com manutenção devido a entupimentos e sedimentação. As pulverizações se tornam mais precisas com o sistema de controle da aplicação via PWM, pois a taxa de aplicação é ajustada individualmente. Com essa uniformidade, a máquina mantém o volume de gotas constante independentemente da velocidade de operação e ajusta a taxa durante as curvas. Isso evita superdosagem ou subdosagem, garantindo a proteção das lavouras contra pragas e doenças, ao mesmo tempo que reduz o risco de desenvolvimento de resistência. A máquina em questão apresenta um recurso de extrema importância que contribui significativamente para sua eficiência e versatilidade operacional, o esterçamento nas quatro rodas. Esse sistema foi projetado com o propósito de simplificar as manobras e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto sobre as plantações, reduzindo assim qualquer dano causado durante as operações de manobra. Além disso, ele desempenha um papel fundamental no aumento da agilidade da máquina, uma vez que permite um raio de giro mais eficiente e menor, tornando-a mais ágil e fácil de manobrar. Outro aspecto notável deste equipamento é a sua capacidade de ajustar automaticamente o vão livre em questão de segundos, adaptando-se às diferentes necessidades operacionais e alturas da lavoura. Esse recurso é especialmente valioso, pois proporciona maior estabilidade e controle tanto durante as atividades no campo quanto durante o transporte da máquina. Além disso, o Roguetor 937 oferece uma gama diversificada de opções de direcionamento das rodas para se adequar a várias situações e demandas específicas. Isso inclui a possibilidade de direção nas duas rodas, direção nas quatro rodas, autodireção nas quatro rodas e até mesmo a opção de direção em modo caranguejo. Essa flexibilidade de direcionamento permite que a máquina se adapte de maneira eficaz a diferentes tipos de terreno, exigências de manobra e tarefas agrícolas específicas. O FEM-Roguetor 937 apresenta diversas características e sistemas que o tornam uma máquina agrícola altamente eficiente e versátil. Tecnologias do sistema de pulverização O sistema de injeção direta da FEM representa uma avançada solução para a gestão de produtos químicos e programas de resistência a ervas daninhas na agricultura. Esse sistema inovador incorpora uma série de características e tecnologias que elevam a eficiência e a precisão das operações de pulverização agrícola. Uma característica fundamental desse sistema é a utilização de dois tanques e duas bombas. Essa configuração permite a minimização do desperdício de produtos químicos, ao mesmo tempo em que reduz significativamente o risco de contaminação cruzada entre diferentes substâncias. Essa abordagem não apenas promove a sustentabilidade, mas também economiza recursos valiosos. A presença de uma bomba dupla de alto volume com tanques duplos garante um equilíbrio adequado e facilita as operações de recarga ou esvaziamento no nível do solo, proporcionando comodidade ao operador. O sistema de pulverização de duas linhas oferece uma cobertura mais uniforme, reduzindo a deriva de produtos químicos e aumentando a eficiência da aplicação como um todo. Isso resulta em resultados mais consistentes e eficazes na proteção das culturas. Além disso, o sistema permite a injeção de produtos de taxa variável antes das lanças. Isso significa que a aplicação pode ser ajustada de acordo com as necessidades específicas da cultura ou da área em que estão, contribuindo para uma gestão mais precisa e econômica dos recursos. A capacidade de recargas rápidas oferecida pelo sistema de injeção direta fende a outra vantagem significativa. Isso significa que os agricultores podem manter um ritmo eficiente de trabalho. A eficiência do sistema é aprimorada ainda mais pelo sistema de limpeza de lanças, que garante que o produto seja completamente expelido das lanças, evitando obstruções nos bicos de pulverização, o que pode prejudicar a uniformidade da aplicação. Outra característica notável é a capacidade de recuperação em caso de chuva durante a aplicação. Isso evita o desperdício de produtos químicos não utilizados. A limpeza das lanças também ajuda a evitar entupimentos futuros, mantendo a eficiência do sistema. Por fim, o controle de taxa e orientação fornecido pelo computador de bordo, juntamente com a utilização do GPS para direcionar o pulverizador com precisão, garante que a aplicação seja conduzida de forma precisa e eficiente. Tecnologias dos sistemas de monitoramento O Varoterminal Trademark Integrado é uma peça central de tecnologia que proporciona um controle intuitivo e eficaz das funções da sua máquina agrícola. Ele simplifica a operação ao oferecer acesso fácil e direto ao chassi, direção, gerenciamento de dados e funcionalidades do sistema. Com o Varoterminal Trademark Integrado, você pode ter confiança total no controle da sua máquina. O manuseio AG Control é outra característica crucial deste sistema. Ele permite o controle preciso das funções do produto e do sistema, garantindo uma taxa de operação precisa e rápida. Isso significa que você pode contar com a precisão necessária para obter resultados excepcionais em suas operações agrícolas. O sistema de guia Fend, integrado ao Varoterminal Trademark, oferece uma orientação GPS abrangente que é fundamental para otimizar todas as suas operações agrícolas. Ele garante que você esteja sempre no caminho certo, maximizando a eficiência e a produtividade. O receptor novembro até o set é uma peça robusta e autônoma que proporciona a localização precisa. Isso é fundamental para todas as tarefas agrícolas que exigem posicionamento preciso, como plantio e colheita. Se você está em busca de um desempenho ainda mais superior, a solução Trimble AG482, opcional, oferece um GPS de alta precisão que pode elevar ainda mais o nível de exatidão nas suas operações. A transferência de dados sem fio via FendTaskDoc é uma ferramenta essencial para gerenciar dados de aplicação, informações meteorológicas e dados de campo. Isso permite um monitoramento detalhado e uma análise aprofundada das suas operações agrícolas. O FendVision utiliza uma câmera de visão estéreo para navegar nas linhas de corte, tornando as operações mais fáceis e minimizando danos às culturas. A solução de docel completo Raven VSN complementa o sistema VSN com um sensor de radar para detectar culturas de caule, melhorando a orientação em campos altos e garantindo que nenhuma área seja negligenciada. Essas características tornam o Fenrogator 937-H uma escolha eficiente e precisa para operações agrícolas de grande porte, garantindo a aplicação precisa de produtos químicos e melhorando a eficiência do trabalho no campo.